Abertura Porque mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto traída Como é que explicar? Este ciúme louco A culpa é do meu coração ansioso Meu estado está Esperando você terminar A vontade que dá e supere Enquanto você for de outro eu não quero Meu estado está Esperando você terminar A vontade que dá e supere Enquanto você for de outro eu não quero Por de outro eu não quero Porque mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto traída Como é que explicar? Este ciúme louco A culpa é do meu coração ansioso Meu estado está Esperando você terminar A vontade que dá e supere Enquanto você for de outro eu não quero Meu estado está Esperando você terminar Esperando você terminar A vontade que dá e supere Enquanto você for de outro eu não quero Por de outro eu não quero Por de outro eu não quero Enquanto você for de outro eu não quero 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 Enquanto você for de outro eu não quero